Olá pessoal, sou o Antônio Andrade. Vocês vão conferir agora o vídeo letra da canção Vou Voltar. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que vem por aí e que Deus continue te abençoando. Pai, por um momento eu me afastei de Ti Por um tempo eu fugi da Tua presença Tudo que eu tinha me opendi O valor, as coisas já não tinham mais E o meu destino não tinha mais direção Na escuridão eu estava a me perder Longe de casa Longe de Ti Longe da Tua presença Tão longe da casa do meu Pai Mas eu vou voltar Pra casa do meu Pai Sei que lá é o meu lugar Sei que Ele vai estar a me esperar De braços abertos Pra me abraçar Sei que Ele vai estar Sei que Ele vai estar A me esperar Sim, eu sei que Ele vai estar Eu não sei que Ele vai estar Eu não sei que Ele vai estar E mesmo merecidamente O Pai está preparado Ele primeiro me amou Oh, com roupas novas Com roupas novas me vestiu Seu amor me alcançou Mas eu vou voltar Pra casa do meu Pai Sei que lá é o meu lugar Sei que Ele vai estar a me esperar De braços abertos Pra me abraçar Sei que Ele vai estar Sei que Ele vai estar A me esperar Obrigado, Senhor Por nunca desistir De mim Para você Be right Se inscrever